Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estão me vendo aí pela terceira vez, com a mesma roupa, mesmo batom, mesma sombra, mal passada, porque eu não sei me maquiar, então relevem. Mas, inclusive, pra quem sempre me pergunta do meu batom, eu peguei o batom, peguei. Se vocês me perguntaram onde tá o batom, eu não sei. Aqui, o batom que eu usei nesses, todos esses vídeos foi esse aqui, o da Max Love Studio. Gente, agora só não vou saber a cor pra falar pra vocês. Não adiantou nada, né? Mas esse aqui, ó. Esse aqui que diz que é feito 24 horas, mas eu não sei se é 24 horas não, tá? Esse aqui, eu adoro roxinho, tá gente? Então vamos lá. Gente, hoje eu vim falar pra vocês de dois perfumes. Um, na verdade, eu já falei aqui, então só vim mostrar porque ele é irmão do outro, que é esse aqui, o Prelude S de Eudora. Eu já falei pra vocês que eu sinto ele um perfume com cheirinho de mel, mas a saída dele eu achei meio charopado, ele não ficou tanto na minha pele, então, assim, de início foi um perfume que eu não gostei muito, que eu até me arrependi de ter comprado. Depois eu fui me adaptando ao cheirinho dele e, assim, eu sinto um meio melhor, tá? Não sei também se foi de início, as primeiras borrifadas saiu meio alcoólico, meio algo assim. Então, assim, sugiro que vocês testem primeiro. Não comprem, não deem blind em perfumes, tá gente? E nem comprem, porque o outro diz que é bom, tá? Primeiro, teste na pele de vocês. Tente aí, pede a mostrinha. Geralmente, as revendedoras da Eudora, elas têm a mostrinha dos perfumes, então tentem testar na pele de vocês, passar um pouquinho, conhecer a fragrância antes de comprar. É o que eu sugiro pra vocês, tá bom? Porque, assim, a gente que tem canal que fala de cheirinhos, a gente quer sempre estar conhecendo e mostrando perfumes. Às vezes a gente dá blind, às vezes não. É assim, eu já passei da fase de estar dando blind demais, né? Assim, eu leio, vejo aí se eu vou gostar das notas. Eu já sei, mais ou menos, a vibe dos perfumes que eu gosto, então eu sei escolher. Mesmo nunca tendo borrifado o perfume. Então, assim, você tem que ver aí dos perfumes que você tem, como eles são, pra você poder ver se o que você vai escolher, se você não puder senti-lo. Ai, gente, peraí, tá? Então, assim, se você não puder senti-lo, você pelo menos vê as notas, você vai na vibe dos perfumes que você gosta. Então, esse aqui já tem resenha aí no canal, vocês podem dar uma procurada. E aí, eu tava muito curiosa nesse aqui. Por quê? Porque as pessoas ficavam dizendo no Prelude S Blush. Achei o frasco lindo, tá? Assim como de cá também. E as pessoas ficavam dizendo que sentia chocolate branco, gente, nesse perfume. Vou passar um pouquinho aqui. Que sentia, assim, um chocolate branco, que era não sei o quê. E aí, eu fiquei curiosa. Apesar de que algumas pessoas falavam que o desempenho dele na pele não é muito bom. Isso eu só vou poder falar pra vocês depois, porque eu não usei ele ainda. Só experimentei. O cheirinho desse aqui, eu acho muito, 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 muito mais suave do que o Prelude S tradicional, tá? Eu achei ele com um cheirinho bem suave, um cheirinho bem intimista mesmo. Esse aqui tem um mel mais, né? Ele tem um mel mais. Ele tem mel e o mel dele é mais forte. Ele é um perfume que, se você chegar e tiver passado, assim, questão de 20 minutos, 30 minutos, as pessoas vão sentir. Esse aqui, eu sinto, sim, o cheirinho dele. Mas eu não sinto o cheiro de chocolate branco, não, gente. Eu sinto o cheiro de coco nesse perfume, tá? O cheirinho que eu sinto nele é um cheirinho de coco, bem gostosinho. Mas, assim, na saída, eu achei ele um pouco alcoólico. Então, pra eu sentir esse cheirinho. É assim, gente. O dia todo. O dia todo. Então, vamos lá. Onde eu parei? Então, assim, pra você sentir... Não, não foi isso que eu tava falando. Então, assim, o que eu senti nesse perfume aqui foi o cheirinho de coco. Não foi de chocolate branco, não. Posso estar enganada, atrapalhada, mas... Assim, borrifando na minha pele, eu senti de início as borrifadas que eu dei dele. Eu dei umas quatro borrifadas, agora eu dei umas três. Ele tem uma saída um pouco alcoólica. E aí, eu sinto o cheirinho de coco. Depois que vai passando esse cheirinho de coco, aí a gente sente, assim, aquele coco. Parecendo que é um coco misturado com chocolate, mas bem suave. Mas o que predomina na minha pele. E no meu olfato é o cheirinho de coco, tá, gente? Se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria esse. Apesar de ser muito mais intimista, apesar de parecer muito mais suave ainda do que esse, já é, porque esse, depois de alguns minutos, ele não fica a bomba que a gente acha que ele vai ser. Mas eu escolheria esse, porque eu amo o cheirinho de coco. Apesar de ter uma saída alcoólica, depois ele fica um cheirinho bem gostoso de um coco, assim, cremoso. E depois, assim, parece que vai ser chocolate com coco, mas o que predomina é o coco na minha pele. Então, deles dois, são dois perfumes muito bons, mas pra quem gosta da nota de mel, esse aqui é perfumão, tá? Quem gosta da totinha de mel, eu acho que escolheria esse, mas eu que prefiro a nota de coco, eu escolheria o Prelude S Blush. Tá, gente? Então, um beijo e até o próximo vídeo.